Música Então galera, agora eu vou falar um pouco sobre as interfaces que eu uso pra gravação, tá? Só que primeiramente eu vou mostrar da onde vem os mics, tá? Onde eles são plugados e como eles são plugados e vai ficar mais fácil pra você entender, beleza? Então aqui tem uma medusa de 28 canais, porém eu uso 16 apenas, eu tenho 16 canais. E segue lá a configuração, bumbo, bumbo, caixa, caixa, tom, surdo, over, over. Então até o 8 eu tenho essa configuração, daí 9, 10 eu tenho chimbal e chimbal e 11, 12 ambiente e ambiente. Então praticamente eu tô usando 12 canais e eu tenho 4 canais livres, tranquilo? Então os cabos dos microfones vêm pra cá, esse multicabo joga na interface pela parte de trás, tá? Aqui são ligados, tudo com os conectores Anfenol, que são tops, nunca vão dar perda, super balanceados. O cabo é da Santo Angelo, o melhor cabo que tem no mercado pra mim. E é isso, o que eu tenho aqui de interface de áudio? Eu tenho uma M-Audio Profile 2626, tá? Ela tem 8 canais pré-amplificados, tá? Aqueles Octane, pré. E aqui em cima eu tenho uma Behringer 8200, é o modelo novo da Behringer. Já aquele modelo vermelhinho, não é o prata, tá? Como vocês estão vendo aí. E ele tem 8 pré-amplificadores ligados via... Fibra ótica, tá? Vou falar bastante sobre fibra ótica futuramente, mas esse vídeo é de áudio, então... Ele é ligado via conversor ADDA, e eu tenho mais 8 canais, tranquilo? Agora eu vou mostrar pra vocês... O computadorzinho aqui, que eu faço as gravações, tá? Pra gravação eu uso o Pro Tools 11, ele é original, por ser original eu tenho que usar a chavezinha, que é o iLock. Sem o iLock eu não consigo funcionar. Vamos tirar ele só pra ver se ele vai ligar. Procurando, 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 e nada. Mas ele vai aparar, ó. Você tem o iLock? Você tem? Você pode usar, se não tem, chora. Já ativou ele aqui, já vai abrir automaticamente. Colocou a chave, já é. Então, pra áudio, eu uso o Pro Tools. Futuramente eu faço um vídeo pra vocês, explicando como é que eu faço pra gravar, passo a passo. Beleza? Agora eu vou mostrar... As câmeras, e quais são as câmeras que eu uso pra gravar. Beleza? Então, vou mostrar aqui, como já tem uma, que você vê que tá carregando. Vou mostrar aqui o lugar que ela fica, em que posição que ela toma. Então, essa aqui é a posição de 1, uma câmera. Ela tem essa configuração. É uma Hero 5 aqui. Aqui eu tenho mais uma Hero 5, que fica nessa posição. Próxima câmera. É uma Hero 3 mais Black, que ela tem essa posição. Tem outra Hero 3 mais Black, que tem... Essa posição. Tem a outra Hero 5 mais Black, que tá nessa posição. E aqui embaixo eu tenho uma Handicap, que eu não uso muito, mas... Como agora eu tô filmando, um pedal duplo. Vou bater, mais ou menos, nessa posição aqui. As peças. Beleza? Então é isso, pessoal. As minhas interfaces. E as câmeras que eu uso, com os seus respectivos ângulos, tá? Mostra todo o vídeo. Se inscreve no canal. Tem alguma dúvida, é só perguntar. Deixa teu like. Não dá deslike, cara. Se você tá invejoso, não dá deslike, velho. Trabalha pra conseguir, porque isso aqui foi muito bem ralado. E eu dou muito valor ao meu serviço. Tranquilo? Valeu! Forte abraço e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintal